Salve, salve, senhores e senhoras, grandões e grandonas, baixinhos e baixinhas, discípulos dos gnomos de Santo Homé e entidades correlatas. Meu nome é Milsons, eu sou um psicanalista junguiano, psicólogo, supervisor, acompanhante terapêutico e pioneiro na junção da psicanálise junguiana. Tá certo? As pessoas odeiam esse termo, mas ele é justificável, ele é pensado. Tem até um livro sobre isso, vai ler o animalzinho que não gosta desse nome. Sou pioneiro de reunir a psicanálise junguiana com acompanhamento terapêutico num curso de desformação que tem um viés social, um trabalho voltado à negritude pela concessão de bolsas e atendimento à população carente. Tenho três anos fazendo esse trabalho. Bem-vindo a Egli, Egli de Minas, dos balneários de sei lá onde, esqueci. Pretendo conhecer os balneários próximos a Santo Homé. Como é que chama a sua cidade, Egli? Vamos lá, minha gente, vamos ao tema, vamos à vulva dessa conversa. Dona Egli e os demais que forem chegando, fale pra mim se o som tá bom, se a voz tá canora, a voz tá agradável e, enfim, sexy. Bom, vamos assim, sem maiores enrolações e delongas, Caxambu. Bem-vindo a Egli de Caxambu. Tem nome mais erótico que Caxambu. Olha a chatice do nome de São Paulo. São Paulo. São Paulo, Paulo de Tarso era um cara que matava as pessoas, totalmente louco. Aí teve um tomomayahuasca. Trombou Jesus na estrada de Damasco e quis salvar a porra toda. Se não fosse Paulo, o cristianismo não estaria aí na cena. Né? Na cena. Bem, bem-vindo. Tá subindo aí as visualizações. Se tiver dez pessoas ao vivo, eu vou fazer esse vídeo nu. Pra traumatizar a plateia. Mas vamos lá. Agora entrar um pouco aí no tema, né? Eu chamei esse tema do palhaço. Quando o palhaço entra em cena, o que que se faz com sintoma, né? E qual é a importância da ludicisidades na clínica, né? É um tema pouco falado, né? Em linhas gerais, em linhas gerais, os psicanalistas são sisudos, sérios, compenetrados e sabem de tudo. Então você pegar um Dunker, você põe lá, Dunker, a hemorróida na pós-contemporaneidade. O Dunker vai falar. Estruturas psicóticas do neofascismo. Você vai ver o Vladimir Saflat falar. Os psicanalistas sabem tudo. São foda. Então, eles são mais eruditos, prolixos, falam bonito. Alguma coisa como a estrutura narcísica do mundo pós-contemporâneo leva os sujeitos a um novo tipo de recalcamento. Enfim, não são como eu, né? Então, é difícil encontrar aí um psicanalista falando de palhaçadas, de bobeiras, de sofrimento, de asfalto, de broxada, de sujeira, de balada, de bar, de briga, de sentir ódio de paciente, das confusões e merdas que os psicanalistas fazem. Esse tipo de papo você não vai ver. Por quê? Porque é importante, para a manutenção do poder, que se maneje uma linguagem acadêmica erudita e que o psicanalista não se mostre. Porque, afinal, ele precisa arrebanhar pacientes que paguem os seus mil e quinhentos reais por sessão. Bom, minha gente, então, já começo com essa provocação, convidando-os a pensar o que é o sintoma. O sintoma pode ser pensado como o enrijecimento do sujeito frente à própria vida. Já vou mandar aqui uma chave da psicanálise. Para a psicanálise, eu gosto desse lado da psicanálise, não é possível viver sem sintoma. Por uma razão simples, coração. Uma razão simples. Viver dói. A única forma de viver sem dor é ficar nas águas gostosinhas do ventre de uma mãe. Tá bom? Dizem aí os estudiosos, e o Jung usa uma palavra que, na verdade, não é dele, que ele puxou de moto maluco, que eu não lembro o nome. Se eu não me engano, foi Otto no livro O Numinoso. O Jung vai usar uma palavra bonita, francesa, gostosinha. Olha só, pega essa palavra. Participe, me stique. Ou seja, para Jung, há um tempo na formação do sujeito, você, que me ouve, que você estava sem ego. Você estava participando da psique de uma mãe. Para esses pensadores, o bebê não tem ego, não tem eu. Ele é um feixe de sensações. Ele tem a participe, é mistique. Ou seja, você está cuidado, você está amparado, você está, sabe, fusionado. Dizem ainda os caras sexólatras, que estudam sexo e orgasmo, que o orgasmo, no seu ponto culminante, quando a vulva encontra outra vulva ou encontra outro órgão, e o ser humano vive ali aquela experiência fascinante, né, do orgasmo, da plenitude, dizem os estudiosos, que isso é similar a participe, me stique. Você se fusiona no outro. Você tem uma chuva de catarses pré-humanas, vamos dizer assim, né? Dizem eles. Algo também semelhante à morte. Não é à toa que os orgasmos são tão rápidos, principalmente dos homens é piroquinhas, que não sabem lidar com sexualidade. Os escritórios das mulheres têm mais de 8.500 terminações nervosas, muito mais potentes e foderosas. Ontem eu li um negócio na parede de Pinheiros que dizia sinta o poder da sua buceta. Enfim. Bom, isso posto, digressão à parte, já fazendo uma crítica à psicanálise cisuda, fechada, travada, essa minha crítica não é só coloquial, né? Toda a discussão da psicanálise, por exemplo, com o Winnicott, quando ele constrói a clínica dos bebês, o Winnicott faz uma faca unsada bacuraense na rigidez de Freud. O Lacan também, né? E, aliás, nem o Freud era rígido. Você sabe quem fode a psicanálise? Os institutos psicanalíticos. Acabo de saber, estudando o livro do George Forbes, que o Freud atendeu várias pessoas caminhando. Freud tem um atendimento que se dá num balneário, tipo o Caxambu aí, e o Freud tem um relato clínico que se dá numa cidade, que ele faz um atendimento caminhando. Olha o atê, aê! Aliás, o Freud jantava com pacientes, enfim. Não havia essa rigidez tosquinha, gourmetizada da high society paulistana, né? Então era uma psicanálise muito mais viva e orgânica, né? Bom, quando eu falo do palhaço em cena, eu estou dizendo que, para ser um atê ou um psicanalista, você precisa ser um engraçadão. Eu estou dizendo que, então, na verdade, a prática clínica é uma prática teatral. Estaria eu aqui defendendo a bobajada como um recurso terapêutico? Mais ou menos, queriduxos? Mais ou menos? Quando eu aposto que o palhaço deve entrar na prática clínica, eu estou colocando que é importante que o atê ou o psicanalista tenha um bom desenvolvimento com o seu lado lúdico. é importante que esse profissional tenha relações prazerosas com o mundo. É importante que esse profissional se relacione com a sua própria sexualidade. Que ele dê os seus pulos. O Jung, o velho Jung, passou o rodo na geral. Vou trazer um exemplo prosaico. Exemplo prosaico das besteiras institucionais. Estava eu na página Kao Jung, Boe Jung, pós Jungianos, que quase censura todos os meus posts, mas alguns passam. E a discussão era Gente, eu estou reproduzindo a voz, estava escrito, né? Gente, o Jung escreveu sobre traição porque eu sei que ele tinha relações extraconjugais. E aí começou-se uma discussão de 12 anos de idade da galera defender. Pasmem os senhores o que eu li de uma pessoa dos institutos Jungianos. Vou reproduzir a fala dela dos institutos Jungianos. A pessoa disse o seguinte. Olha, vocês estão falando bestena. O Jung tinha uma relação consentida com uma outra mulher. Algo que nós não temos evolução para compreender. E aí eu, com meu trickster, entrei nessa discussão e falei o seguinte. Então, quer dizer que a senhorita está dizendo que a traição do Jung era uma obra do selfie. e, portanto, não era uma traição, né? Enfim, uma discussão idiota, né? Quer dizer, se o Jung traiu ou não, aonde ele enfiou, o que não enfiou, se ele deu chicotada na outra ou não, ah, ele pegou uma paciente, tá, primórdios da psicanálise, foi um gesto abusivo, filha da putagem do Jung, fez merda, se embrinhou nas contratransferências e fez merda. Isso invalida quem foi o Jung? O pensador Jung? A psicanálise do Jung? Não. Isso tira a gravidade do fato? Não. Foi uma grande merda. E tudo bem, vida que segue, né? Mas fica-se assim, sabe? Uma discussão, né? Enfim, como se um analista e um AT não pudessem errar, né? E como se essa gente se zuda séria, o Dunker e Companhia Limitada fossem perfeitos. Isso não quer já dar uma flexibilizada, né? Nas falas. Mas, pra mim, também, sabe muito. Fala de tudo. Eu acho que a questão é, na prática clínica, eu tô pontuando isso, é de como lidar com o não saber. Voltando à fita. Bom, quando eu falo do humor nas relações terapêuticas, o humor, ele é uma possibilidade que o profissional só vai acessar se ele tiver trabalhado a sua criatividade, a sua soltura e a sua não rigidez frente ao mundo. Portanto, o humor não é uma técnica. Não se aprende o humor. Não é pra você ficar teatralizando na situação terapêutica. Mas, mas, quando nós trabalhamos da perspectiva do inconsciente, os senhores sabem disso, isso é o beabá da clínica, há um momento que o sofrimento do sujeito esbarra numa repetição. O sujeito, ele trava. O sujeito, ele resiste à mudança. O sujeito, ele, por mais que ele fale que ele quer mudar, uma fração inconsciente dele não quer mudar. Muito bem, muito bem, muito bem. Nessas horas, é possível que o clown, que um lado mais bem-humorado do analista ou do entre na cena. Está certo? Brincando, trazendo exemplos, falando de filmes, acolhendo o processo do outro, e para isso, minha gente, é necessário ser íntimo de si próprio. Então, a brincadeira, ela, muitas vezes, quebra as resistências de um processo terapêutico. Por exemplo, vou falar um pouco aqui, umas experiências clínicas, sem expor os meus casos que eu já atendi. certa vez, eu atendo pessoas muito fronteiriças, vamos usar esse termo, alguns vão chamar de pessoas com quadro psicótico, eu acho fronteiriços, poetas, devaniantes, pessoas em sofrimento profundo. A palavra psicosa, ela está sequestrada hoje por um olhar muito médico, eu não gosto muito desse olhar, eu posso até usar isso pensando de outro ângulo. Mas, são pessoas que começam a sessão falando bobagens. não é as pessoas que vêm para a sessão e falam, olha, eu vim aqui para falar tal, 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 tal coisa. Sei lá, são pessoas que chegam na sessão falando, cara, eu pensei umas coisas muito doidas, cara. Eu estava pensando, aí o sujeito começa a falar da relação dele no próprio mundo mental. E, são coisas muito engraçadas que esse sujeito relata. E ao falar o relato, esse sujeito conta rindo muitas vezes. Bem, eu estou ali conectado com esse sujeito no vínculo terapêutico e também acho engraçado aquilo. Está certo? e se há uma relação em que faz sentido compartilhar esse riso e essa gargalhada ou compartilhar o riso ou brincar com os conteúdos é um movimento terapêutico porque o sujeito não está mais sozinho naquilo que é chamado delírio. Pegaram? E aí, um pouco do olhar lacaneando, que eu gosto, gosto desse olhar. o analista e a T de psicóticos é o secretário do alienado. Eu diria que secretariar também é compartilhar, é acolher, é fazer morada daquele processo. E eu tenho clientes, clientes, analisantes, eu já tive, muito interessantes que, inclusive, nomeiam a psicose. isso é, não é uma técnica, mas o Jung fala personificar os conteúdos. Então, sei lá, quem é o vingador interno? Quem é o seu palhaço interno? Olha, quem que entrou na cena aí da tua vida? Quem que está te conduzindo? Quem é essa bruxa dos infernos? Ah, o filho da puta da psique. Quer dizer, ao nomear criativamente esses conteúdos, tá certo? isso exerce uma separação do ego para com os conteúdos. Então, de uma forma bem-humorada, você começa a trazer saúde para a psique nessa proporção de diálogo. A visão junguiana de saúde, de bem-estar, não é uma visão sem sofrimento. Tá? Se você quer uma vida sem sofrimento, você enlouqueça, no sentido ruim, você fique eufórico, né? A vida não é uma alegria perene, seria uma chatice do diabo isso. A vida é um mix de experiências do caralho com experiências de merda. O ideal é que você viva mais a do caralho se você conseguir. E se tiver algo maior que a tua psique que te leve a ser um cara mais melancólico e chafurdando na merda, você vai bater continência e fazer reverência ao mistério e vai produzir algo assim. E foda-se! Se você tem uma essência melancólica, uma força melancólica te guiando, uma coisa muito bonita é tornar essa melancolia algo para o mundo. afinal não é todo mundo que está aí para rir. Se todo mundo fosse humorista quem iria apreciar o humor? Então, esse processo sutil, bonito que o Jung vai chamar de individuação é o processo de cada vez mais se integrar e se tornar aquilo que se é. Pegaram a visão? Estou fazendo essa junção toda. Muito bem, muito bem, muito bem. Um bom AT e um bom psicanalista ele precisa aprender a tática dos camaleões. Como é que é isso aí? Você vai atender um analisante depressivo. Minimamente você precisa entrar na selva depressiva e se camuflar e se equiparar e se aproximar da experiência depressiva do outro. uma vez que você esteja camuflado junto com o sofrimento desse analisante você pode mudar de cor. Você pode surpreendê-lo. Você pode brincar de predador. Você pode instigar nessa pessoinha o predador e você vira presa. Você pode correr nesse grande aquário transferencial e convidar esse sujeito a viver com você uma outra experiência. e às vezes é tão bonito esse processo que ao se camuflar com o sofrimento do outro você chora o choro que o outro não pôde chorar. ah, mas analistas não choram. Isso é isso é como é que é? Uma contra-transferência negativa. Só diz isso babaca. assim, né? Quer dizer, então, você acompanha o seu cliente camuflado e sai e brinca e vai pra lá e tal e aí acontece o máximo o must do que pode acontecer na vida que uma análise proporciona que o Jung diz. Vamos brigar com o Jung. O Jung diz o seguinte, o máximo que eu posso fazer é levar o analisante a fazer novas experiências consigo. essa é a cura. A cura não é a retirada do sofrimento. É ajudar esse sujeito a flexibilizar e vai pro mundo, irmão, do jeito que você é. E aí as coisas se modificam, né? E aí o mundo que é um grande laboratório de ineditismo e de mistério, quando você vai pro mundo aberto ao mundo você fatalmente será salvo de si mesmo e você vai se procurar a vida inteira e nunca será achado pelo que fui salvo disse Manuel de Barros. Nossa, tipo isso. Bom, então o humor, o brincar, não é? Ele é uma possibilidade de contato terapêutico, não é? Porque tudo o que caminha pro lado do humor, da ternura, do afetar-se, da agressividade, não é? De movimento, não é? Quer dizer, isso são fulcros de energia, não é? A gente pode pensar como uma espécie de pulsão de vida, não é? Tudo o que leva ao enrijecimento, a paralisia, não é? A suspensão de ritmo, tudo o que leva pra dentro, pro fechamento, não é? podemos pensar como pulsão de morte, eu não gosto muito de ir por aí, podemos pensar como movimento introspectivo, a energia psíquica retirada do mundo, que vai alimentar o mundo interno, não é? Então, há um chamado da introspecção para que o trabalho da introspecção aconteça, e esse sujeito enantiodromicamente, enantiodromia, que é esse movimento dos opostos, esse sujeito volte a sua energia para o mundo. É uma dança, né? Ir e vir, ficar em casa e sair, amar e se recolher, né? Essa pulsão, né? Essa dicotomia psíquica, né? Que caracteriza o ser humano, né? E aí o Jung vai trazer o grande mistério da individuação, né? Que é a função transcendente, que eu entendo como um processo lúdico, né? Criativo, né? O que que é a função transcendente? Em grandes conflitos existenciais, o Jung traz uma construção que é o melhor que você pode fazer é suportar, é não atuar. Quando os opostos estão energeticamente polarizados, um terceiro elemento abruptamente, criativamente, misteriosamente, traz uma outra forma de viver. Pegaram a visão? Pegaram? Isso é muito bonito, né? E no meu modo de entender, isso é um processo lúdico. Eu não vejo o inconsciente de uma forma rígida, como alguns estruturalistas, né? No meu modo de entender, os processos inconscientes se apresentam muito mais numa tessitura poética, artística, criativa, né? Quer dizer, onde a palavra não alcança, né? Os primórdios de toda a construção, a pré-palavra, né? Quer dizer, é muito mais uma coisa do reino dos bichos, um gato brincando às três horas da manhã, eu posso pensar o inconsciente por esse olhar, é muito mais a passarinhada, fazendo festa debaixo de um viaduto qualquer, do que um processo lógico, estruturado, egóico, né? Então, se colocar a serviço de algo maior, é se colocar a serviço de forças criativas e conversar com elas. Dito isso, um analista e um AT que não tiver acesso ao humor, a criatividade, a esses processos mais lúdicos, se esse profissional não conhecer o seu clown ou os seus clowns, né? Ele terá muita dificuldade de fazer a descida ao Hades do sofrimento do outro, né? E vou dizer uma coisa, minha gente, isso ninguém dá, tá? ninguém dá. É um processo por conta e risco de cada um. Se tornar alguém que ame a vida na sua dimensão real, tá? Não é bobageada de Couty, de... Não é essas besteiras, bicho. Amar a vida é amar o trágico e amar o belo, né? Amar a dor, sorvê-la até o último fio de cabelo, mas também sorver a alegria, porque pessoas muito sofridas, eu posso dar o meu testemunho, pessoas muito arregaçadas pela vida, não sabem o que fazer com as rosas quando lhes são entregues, porque se ela sempre tomou facada, ela não consegue reconhecer a beleza que há numa rosa, frase de Bukowski, um cara que foi torturado por um pai alcoólatra e que passou os perrengues do diabo e que só sobreviveu e não cometeu suicídio porque encontrou na literatura um escapatório. Tá bom? Perguntas. Vamos abrir agora para perguntas para finalizar essa live, né? Sempre uma honra quem me escute. Vamos lá. A Lira traz a seguinte pergunta. Quando você entra no sofrimento do outro, você acaba se tornando refém? Bom, 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 vamos lá. Depende de que lugar a gente está falando, né? Se a gente está falando de relações cotidianas e relações de amizade, é uma perspectiva. Na relação amorosa, romântica, é outra. Na relação analítica, terapeuta e analisante, é outra. Mas eu estou entendendo aqui que você está falando de um sentido mais do dia a dia, dos amigos, da vida, das relações. Então vamos pensar por essa ótica, nesse recorte. Quando você entra no sofrimento do outro, primeiro, o que seria entrar no sofrimento do outro? Eu, de verdade, não acredito na empatia 100%. Eu não acho que ninguém consegue alcançar o sofrimento do outro. Eu acho que a gente se aproxima. E pode ser uma boa aproximação. Mas eu não acho que a gente consiga entrar na experiência do outro. Uma vez que o outro também é um desconhecido dele mesmo. Agora, agora, ela trouxe uma coisa importante, dentro de uma experiência amorosa. Sim, você pode se tornar refém fazer uma relação complementar. Por exemplo, há mulheres que adoram homens trezes, pirados, sofridos, está ligado? Tipo, mega rejeitado, aflito, porque isso faz a mulher viver a experiência do amor romântico num lugar mais maternal. Por mais que elas falem. Então, muitas vezes, é se tornar refém do próprio complexo materno. Por exemplo, essas configurações no par amoroso romântico, elas podem ser dessa natureza. É muito difícil que a gente não faça umas misturas na relação amorosa sexual. que a gente não faça isso. Agora, tem graus. A velha história, quanto mais você se conhecer e ficar íntimo da sua sombra, menos você se confusiona no outro. Agora, dá para ter uma relação amorosa sem confusão, sem mistura? Essas coisas que se vende por aí? Não dá, gente, não dá. E outra, a experiência do amor também tem um tantão de coisa impensada. Não dá para ficar pensando tudo. Tem mistério aí nessa jogada. Mas sim, a gente pode ficar refém da experiência do outro. Uma boa imagem. Mais perguntas? Coisas que vocês queiram dividir, perguntar, trazer? A Egli está dizendo que tem cerveja gelada em Caxambu. me esperando. Em breve irei, viu? Só tentar me livrar da loucura que é aqui as coisas. Será uma honra. Vamos encerrar, então? Beleza? Se você gostou desse vídeo, passe para frente, faça seus comentários, dê o like, eu vou subir lá para o canal do YouTube, agradeço a tua presença. E é isso, minha gente, um beijo e que cada um encontre as suas forças criativas. Lembrando que isso é processual, viu? Eu falo aqui de experiência própria. Foram mais de 12 anos chafurdando em melancolias e angústias para poder voltar a brincar. Viu? Deu trabalho. Deu trabalho voltar a brincar e poder gostar da vida de novo. Tá bom? Tamo junto, minha gente. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau. 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 Tchau.